Notícias Interativa. Notícias Interativa. Informação o tempo todo. Oferecimento Brasil Escolar. A sua papelaria o ano inteiro. Falamos agora com Jonas José Apio, que é produtor rural aqui da região de Água Boa, via telefone. Jonas, como que está a situação atual da soja diante desses problemas climáticos que a gente tem sofrido na região? Bom dia, Gerso. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Interativa. Então, Gerso, o assunto do momento é o clima, né? São as condições que não favorecem aí as lavouras da região. Nós aqui, falando por mim, nós temos ainda bastante área para ser plantada, um total de 800 hectares ainda que não foram plantados com o grão do soja, com a soja. E é preocupante, né? Porque a gente vê também os vizinhos, alguns vizinhos, alguns produtores rurais aqui do município de Água Boa que também estão, né? Estão com esse mesmo problema, né? Áreas a ser plantadas, né? Muitas áreas que tiveram precipitações de chuva abaixo da média, né? Para esse ano. Inclusive, a gente tem um talhão de 300 hectares que a gente só teve 200 milímetros, né? Acumulados de chuva, né? E esse talhão, no caso, né? Infelizmente, veio a soja morrer, entendeu? E isso acarretando um prejuízo enorme aqui para a fazenda. Mas a gente sabe, né? Que tudo é ciclo, né? E as chuvas virão, né? As chuvas virão porque a natureza não se auto-sabota, né? Então, a média aí do município aí é de 1.300 a 1.600 e dentro do ano de 2023, né? Algumas regiões aí não tiveram nem 200 milímetros, né? De precipitação de chuva. Mas ela vem, ela vem. A gente vai ter que começar a planejar, né? Já estamos com o planejamento aí desses talhões aí que não vingarão, né? O plantio da soja e a gente optou de entrar com o gergelim, né? O gergelim aí no mês de janeiro, né? Do meio para o fim do mês de janeiro porque o gergelim nós não podemos plantar ele tão cedo também, né? Porque corre risco aí do gergelim amadurecer, né? E secar lá no mês de março que é um mês aí que todo mundo tem, né? É... uma experiência, né? Que na região o mês de março é um mês mais chuvoso aí para nós, né? Então a gente vai fazer... fizemos esse planejamento e aonde não irá a soja, né? Que já perdemos também o fotoperíodo da planta e a gente já achou mais viável E entrar com essa cultura do gergelim, aonde não... os talhões que não irão ser plantado soja, né? Mas é isso, é a realidade, é um ciclo, né? Isso aí a gente tem que só agradecer. Vai ser um ano de ensinamento, né? Mas, né? Eu desejo aí uma boa sorte para todos os produtores rurais de água boa, né? E que confiem em Deus, né? Isso aí vai... vai ser um ensinamento aí que todo mundo... né? E desde já eu agradeço o espaço, Gerson E mais uma vez, Deus é bom o tempo todo Fiquem todos com Deus. Obrigado, Gerson Acesse noticiasinterativa.com.br O seu portal de notícias do Vale do Araguaia Informação o tempo todo Oferecimento Brasil Escolar A sua papelaria o ano inteiro